Música Olá, aluno do curso Photoshop e Serigrafia Nessa aula eu quero te dar uma introdução sobre os comandos de adição e subtração de canais Você vai usar isso bastante em qualquer tipo de imagens simuladas que você vai trabalhar no módulo avançado E é muito importante que você conheça esses comandos para que suas edições fiquem legais, que fiquem realizáveis na sua tela Que elas fiquem mais realistas Então vamos lá, eu vou criar aqui uma imagem qualquer Beleza, e vou lá nos canais Já vou criar um canal novo Vou chamar ele de círculo E vou criar um canal também chamado quadrado Aqui no canal de círculo eu vou fazer um círculo E vou pintar ele de preto Ok E no canal do quadrado eu vou criar um quadrado E vou pintar ele de preto também Então você percebe que eu tenho um canal para o círculo E um canal para o quadrado Eu quero que você fique bem simples, o mais simples possível para que você entenda realmente qual que é a dos comandos Então vamos lá Antes de mais nada eu vou duplicar esse arquivo Para que a gente não perca Esse eu vou chamar de adição E vou duplicar também para outro chamado de subtração Então eu vou começar te explicando o comando que a gente usou na última aula Que foi o comando de subtração Nós tiramos o excesso de preto dos nossos canais de branco e dos nossos canais de cinza Se você não lembra, assista a última aula Para você ver como é que foi que eu fiz isso Mas eu vou te explicar exatamente como eu fiz Nesse vídeo agora Vamos lá Você percebe Que nós estamos selecionados O nosso canal de círculo Eu quero subtrair O canal de preto O canal de quadrado Do meu círculo Como que eu vou fazer isso? Eu vou em imagem Apli imagem Apli imagem Vamos em screen Para deixar a visualização melhor eu vou tirar o quadrado daqui Pronto Vamos lá Para você ver melhor o que nós estamos fazendo Imagem Apli imagem Beleza Nessa primeira caixa Especificamente na área de canal Nós vamos Adicionar a referência De qual canal nós queremos mesclar Nós queremos ou adicionar Ou subtrair Nós já estamos com o nosso canal de círculo Selecionado Então eu tenho que usar um outro canal De referência É o quadrado Eu quero tirar o quadrado Do meu círculo A área do quadrado Que está pegando Do meu círculo Com isso é só clicar em inverter aqui Você percebe que a área do quadrado Que estava pegando Do meu círculo Desapareceu Se eu achar esse resultado exagerado Eu posso Em mexer na opacidade aqui Eu posso tirar só Uma quantidade do quadrado que eu quiser Então você anote aí no seu quaderninho Espero que você esteja com o bloco de notas aberto Que a opção Para Fazer subtração de canais É esse Screen Screen Sempre 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 com a opção de Inversão Invertido Selecionado Do contrário A subtração seria feita Da forma que nós não queremos que seja feita Então sempre Invertido Selecionado Então Você percebe que existe uma área Do meu círculo Que está em cima do meu quadrado Ok? Então vamos lá Eu quero tirar essa área do círculo Que está pegando o meu quadrado Então com o meu quadrado selecionado Eu vou em imagem Apli imagem Deixo em screen Opacidade 100 E clico em inverter Beleza Por que que o meu quadrado sumiu? Porque eu estou com o meu quadrado selecionado E estou dizendo para o Photoshop Retirar o meu canal quadrado E não é isso que a gente quer Eu quero retirar o meu canal Círculo Então eu venho aqui em círculo E pronto Se você perceber Eu tirei A área do meu círculo Do meu canal Do quadrado Pode parecer confuso Mas eu espero que você esteja entendendo Que estamos dizendo para o Photoshop Que nós queremos Retirar Certas áreas De um canal E para a gente retirar Certas áreas de um canal Nós temos sempre que Apontar outro canal Para que nós possamos fazer Essa subtração de canais Então de novo Se eu quiser tirar Esse pedacinho De quadrado Esse pedacinho Que está pegando No meu círculo Eu tenho que vir Em imagem Apli imagem Screen Sempre invertido E apontar para o canal Que eu quero tirar Do meu círculo Tiramos O nosso quadrado Beleza? Essa é a ferramenta De subtração Eu quero te mostrar Agora Que é possível fazer Adição de canais Então vamos No nosso documento De adição É exatamente A mesma coisa Só vamos trocar Uma opção Na nossa janela De apli imagem Então vamos lá Eu quero adicionar A imagem Do meu quadrado A esse canal Do meu círculo Então eu vou em Imagem Apli imagem E dessa vez Nós não usaremos O screen Nós usaremos O multipli Multiplicação E também Não usaremos O inverter Ok? Então vamos lá Eu quero adicionar O quadrado Ao meu canal Do círculo Então eu tenho que Clicar aqui Em quadrado Pronto É exatamente isso Você percebe Que agora O meu canal Do círculo Tem um círculo E um quadrado Ok? Ctrl Z Para você ver melhor Vou fazer o contrário Agora Quero adicionar O círculo Ao meu quadrado Então eu vou em Imagem Apli imagem O comando agora É multipli Eu estou trabalhando No meu canal Do quadrado Eu quero adicionar O meu círculo Nesse canal Então eu vou em Apontar Para o círculo Pronto Adicionei Um círculo No meu canal Do quadrado Eu estou te mostrando De forma Bem desenhadinha Como que essa Adição E subtração De canais Funcionam É óbvio Que como qualquer coisa Dentro do Photoshop Você só vai pegar 100% Quando você for Praticar Então na próxima aula Dando continuidade A última Eu vou fazer Uma outra imagem De monocromia De cinza e branco Trabalhando bem Essa questão de Adição E subtração De canais É bem importante Que você aprenda Esse comando Para quando você For realmente Trabalhar com simulados E realmente Com as monocromias De cinza e branco Você também vai usar Isso bastante Então vamos lá Se você não entendeu Bem essa aula Assiste ela de novo E vai anotando Para adicionar Um canal ao outro Eu uso O Apple Imagem E o Multiplique Sem inverter Naquela janelinha Se eu quiser Subtrair um canal Eu uso A opção de Screen Sempre clicando No inverter Antes de Finalizar o trabalho Ok? Então essa é uma aula Curtinha Te mostrando Esses pequenos comandos Que são bastante úteis Então até a próxima